Questão 9.998, Química Básica. Observe então, marque o item correto em cada proposição abaixo. Medimos quantidade de matéria usando a ideia de volume e de densidade, massa e de volume, peso e de massa. Qual a opção correta? Muito bem! Massa e volume. A quantidade de matéria está relacionada à massa e também a volume. Na segunda proposição temos dois corpos, não podem ser divididos. Podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? Não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Qual é a proposição correta? Exatamente, a terceira. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Princípio da impenetrabilidade, a propriedade da impenetrabilidade. Muito bem! E na terceira temos densidade e relação existente entre massa e volume, volume e elasticidade, massa e elasticidade. A resposta correta é massa e volume. Como vimos anteriormente, a densidade é calculada pela relação entre massa e volume. Por isso, pode ser dada pela unidade grama por centímetro cúbico. Mais uma vez, obrigado e até a próxima questão de química básica. Aquele abraço! Aquele abraço!